Bom, aqui no município de Rolim de Moura, amanhã, terça-feira, dia 8, acontece mais uma etapa da vacinação para gestantes. Agora, onde vai ser, de que forma que vai ser o horário, quem vai explicar para você é a Simone Paes, que é a Secretária de Saúde. Simone, amanhã acontece mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 para gestantes. Sim, bom dia a todos. É um recado muito importante, tanto para gestantes quanto para as puérperas. Mas amanhã, ao lado do CAPES ali, estará sendo feita a vacina para este grupo. O que é muito importante? Quem é gestante, quem é puérpera, até 45 dias, nos procure. Nós estaremos realizando a vacina, a aplicação da vacina Pfizer. É uma vacina que ela é indicada para gestante. Por que só amanhã, Simone? Porque essa vacina, ela tem um período, o município tem até um dia para fazer essa vacina. Então, nós estamos recebendo essa vacina hoje, então já iremos aplicar amanhã. Então, é muito importante, você que está me ouvindo, que conhece alguém que está grávida, ou que é puérpera, até 45 dias, avise-a para procurar o CAPES amanhã, no período da manhã, até as 13 horas, mãezinha, isso é de suma importância. Infelizmente, no estado de Rondônia, já houve muitos óbitos de gestante. Então, o que nós estamos querendo? Precaver, para que isso não aconteça. Então, por favor, não deixe de ir vacinar. Aproximadamente quantas gestantes amanhã terá a possibilidade de se imunizar, Simone? O município de Rolim de Moura, segundo os dados, ele possui 600 gestantes. Então, é um público grande. Infelizmente, ontem mesmo nós tivemos casos de internação de gestante, que ainda não foram vacinadas e com Covid. Então, por favor, vá se vacinar. Na quarta-feira também tem outra etapa de vacinação, já é para um outro grupo. Sim, é para o grupo das comorbidades, de 18 anos acima. Também de suma importância, essas serão realizadas em todas as UBS. Então, fique atento. Você que está vendo essa reportagem, que conhece alguém que tem comorbidade, é na quarta-feira. Não esquece, tá bom?